Estamos de volta, meus irmãos. Nós vamos começar falando sobre o Sermão do Monte. Mas antes, meu nome é Sinésio Ramos e você está conosco no momento metanoia. Eu quero ler uma frase de John Stott a respeito desse sermão, antes de nós começarmos. Ele fala assim, olha, o Sermão do Monte exerce um fascínio sem par. Ele parece encerrar a essência do ensino de Jesus. Ele torna a justiça atrativa. Envergonha o nosso fraco desempenho gera sonhos de um mundo melhor. Então, isso foi escrito por ele. O Sermão do Monte, o tema, quando a gente vai estudar o Sermão do Monte, a gente precisa entender primeiro o contexto bíblico. Por quê? Porque esse sermão está inserido dentro da Bíblia. Não adianta nós pegarmos eles separados sem entendermos todo o contexto da Bíblia. E o tema essencial da Bíblia, qual que é? Desde o começo é que o propósito de Deus é chamar um povo para si. que este povo é um povo santo, separado do mundo para lhe pertencer e obedecer. E que a sua vocação é permanecer fiel à sua identidade. Isto é ser santo ou diferente em todo o seu pensamento e em todo o seu comportamento. O Sermão do Monte, ele encontra-se em Mateus. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. E ele foi mencionado logo no ministério de Jesus, no início do ministério público de Jesus. imediatamente após ele ser batizado por João Batista e também passar por aquela tentação. Cristo começou a anunciar as boas novas do reino de Deus, que foi prometido no Antigo Testamento há muito tempo. E agora este reino estava ali às portas. Ele mesmo viera para inaugurar este próprio reino. Com ele nascia uma nova era, o reinado de Deus irrompia na história. E uma das coisas que Jesus clamava sempre era Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O Sermão do Monte, então, deve ser visto neste contexto. Descreve o arrependimento. Aí nós demos até o nome, metanoia, que é o que? É transformação, uma total transformação de mente. E a retidão dos que fazem parte deste reino. Isto é, descreve como fica a vida e a comunidade humana quando se coloca sobre o governo da graça de Deus. Outra advertência que Jesus falava era sempre assim, olha, não assemelheis a Ele, ou não vos assemelheis a Ele. Está em Mateus 5, 6 e 48, tem essa advertência. Então, no reino de Deus não há espaço para sermos iguais aos incrédulos. O que isso quer dizer? Não nos dá para nós ficarmos agindo ou fazendo da mesma forma do que aquela pessoa que não serve a Deus. O Salmo I, por exemplo, nos dá esse parâmetro. O que o Salmo fala lá? Bem-aventurado, os que não andam segundo o conselho dos ímpios, não assentam na roda dos escarnecedores. Não é isso? Antes, esse tem o prazer e medita na sua lei de dia e de noite. Ou seja, o cristão precisa ser diferente. O prazer do cristão precisa ser em estar meditando ou buscando a palavra de Deus. O convite de Jesus no sermão do monte é que venha o reino e este reino tem algumas diretrizes. O convite de Jesus, então, é este. Nesse sermão há sempre um contraste entre o cristão e o não cristão. Então, Jesus está sempre comparando. E aí é bom para a gente observar, será que eu sou cristão ou será que eu sou um não cristão? Ah, como saber? É só ler. É só nós lermos e nós vamos pegar aí passo a passo. Isso é muito claro. Nossas justiças, amor, comportamentos devem sobressair a dos escritos. Então, tudo que nós fazemos deve ser diferente àqueles que não são cristãos. Isso aí é o mínimo que nós, como cristãos, devemos fazer. O John Stott, eu vou falar muitas passagens sobre esse livro, um livro que a gente leu e eu gostei bastante dele. Ele vai falar também durante o livro, ele vai falar assim, olha, assim os discípulos de Jesus têm de ser diferentes. Tanto da igreja, da igreja nominal, da igreja que você pertence, como do mundo secular. Eu não sei se você já ouviu falar assim, olha, o rapaz lá da sua igreja, ele não vive muito bem o que a sua igreja prega. Ele é um pouco diferente. Ele tem alguns comportamentos que mais se assemelham aí às pessoas do mundo. O sermão do monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Então, o que o sermão do monte faz conosco? Ele nos joga contra a cultura do mundo. Nós vivemos uma contracultura. O mundo pensa de uma forma e o sermão do monte vai nos levar a pensar de outra forma. O amor que o mundo diz que é, o sermão do monte fala que é diferente. O amar não é o que o mundo está dizendo, mas sim o que o próprio Jesus está expressando neste sermão. Eis aí um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro. O dinheiro é complicado de se lidar, mas há um padrão. Jesus está tão preocupado com o ser humano que esse padrão vem trazendo também uma ambição, um estilo de vida, uma teia de relacionamento. Tudo completamente diferente do mundo. Tudo de uma forma totalmente diferente do mundo. E essa contracultura é a vida do reino de Deus. Uma vida humana realmente plena, mas vivida sobre o governo divino. E Jesus, nos primeiros versículos, ele fala, os versículos da Mateus 5, o primeiro e o dois, fala assim, Vendo as multidões, ele subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os discípulos. E aqui nós podemos fazer um paralelo com Deus dando os dez mandamentos para Moisés lá no monte Sinai. E Jesus agora também, em cima de um monte, falando ou ressignificando a lei para aqueles discípulos. Então, eu não quero que os irmãos entendam que eu estou falando que é a mesma coisa, que é uma comparação, não. É só um aspas minha aqui que a gente está colocando. E há três perguntas que o John Stott faz. A primeira é sobre a autenticidade deste sermão. Esse sermão, será que é verdadeiro esse sermão? O nome sermão do monte foi mencionado pela primeira vez por Agostinho, que nos faz acreditar que, provavelmente, não foram sermão de um dia, mas de uma temporada, tipo um retiro para estudos. Imagina você na sua igreja e fala assim, nós vamos fazer um estudo. Nós vamos fazer um estudo, e aí um retiro. E o pregador, o preletor, vai ser Jesus. Então, dá só para nós entendermos aí. Então, sobre a autenticidade. É autêntico. Ele vem falando e quando a gente pega o texto e vai olhar, é um texto em total coerência com a Bíblia. Outra pergunta é sobre a relevância. Isso é relevante? Se o sermão é ou não é relevante para a vida moderna, só se pode julgar através de um estudo detalhado, um exame detalhado dele. É o que nós vamos fazer. O que salta à vista é que, não importando como ele foi composto, forma um todo maravilhosamente coerente. Descreve o comportamento que Jesus esperava de cada um dos seus discípulos, que também são cidadãos do reino de Deus. E para finalizar, já sobre a praticidade. Podemos aplicar isso hoje? O que nós podemos dizer sobre isso? Será que, diante da perversidade humana, temos condições de praticar esse sermão? Ou somente observar-se como um ideal longe? Seria possível, diante de tanta liberdade sexual nos dias de hoje, viver sem olhar para uma mulher com desejos impuros? Como alguém pode ser manso diante de um agressivo egoísmo humano? Como amar os inimigos, se somos pendidos a irar e também a requerer vingança? Então, os padrões do sermão não podem ser imediatamente atingidos por todos. O processo de santificação é um processo. Você vai caminhando, você vai passo a passo. Então, esses padrões são atingíveis, mas só por aqueles que experimentaram o novo nascimento. Condição essa que Jesus diz para Nicodemus ser indispensável para se ver e entrar no reino de Deus. Então, primeira coisa, você quer praticar? Você precisa ser nascido de novo. E aí, nós vamos discorrer todo o sermão. Eu vou tratar, sempre procurar tratar versículos por versículos, cada tema dentro do seu contexto. Cada versículo, cada instrução que for colocada ali, a gente vai procurar trazer várias informações dentro da doutrina cristã e não sairmos de dentro da Bíblia. Nós vamos ficar, manter dentro da Bíblia. Já viu aquela interpretação que você começa o versículo? Aí você interpreta o versículo, você vai fazer... É dessa forma que eu desejo fazer com vocês. Iremos iniciar, né? Nós falamos sobre os versículos 1 e 2 e agora nós vamos iniciar no 3, que trata sobre as bem-aventuranças. Então, nós vamos ter um longo período aí. E eu quero te pedir é que você compartilhe, você deixe aí nos comentários as suas percepções. Pode mandar suas críticas também. Deixe seu joinha aí, compartilhe com seus amigos e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Nós somos totalmente voluntários e você dando o curtir aí não custa nada para você, mas para nós tem um valor imenso aí o seu apoio. E te agradeço aqui até neste momento e aguarde o próximo vídeo. Nós vamos iniciar falando sobre as bem-aventuranças. Fica conosco e Deus te abençoe. Amém.